O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quinta-feira, 9 de maio. A aeroporto de Maricá já conta com voos da ponte aérea Rio-São Paulo. Começa hoje em Teresópolis, festival com música, dança e pratos típicos italianos. Baile de charme do viaduto de Madureira celebra 34 anos neste sábado. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia Alerj, para comemorar os 13 anos de criação do Parque Estadual da Costa do Sol e os três anos da trilha Transcabufrio, a cidade lançou um aplicativo para auxiliar os turistas que vão percorrer as belezas da região. O circuito reúne sete roteiros que totalizam 54 quilômetros e fazem parte da rede brasileira de trilhas de longo curso. A Transcabufrio percorre praias da cidade, com áreas preservadas de restinga, dunas, lagoas e costão rochoso, além de passar por importantes monumentos culturais, como o Forte São Mateus e a Fazenda Campos Novos. No trecho 2, por exemplo, com sete quilômetros, estão as águas cristalinas da Ilha do Japonês, as vistas panorâmicas do farol da Lajinha e da Ponta do Chapéu, a Caverna dos Escravos e as selvagens praias brava e fofa, finalizando na Praia das Conchas. Já o trecho 4 convida a explorar o Morro do Vigia, entre as Praias das Conchas e do Peró, repleto de fendas, costões, mirantes e prainhas. A E-Trilhas, plataforma digital onde está hospedada a Transcabufrio e que engloba site e aplicativo, tem como objetivo oferecer conteúdo oficial sobre as trilhas e atrativos naturais de Cabo Frio, além de produzir dados estatísticos e ferramentas de auxílio à gestão de áreas naturais e divulgar os serviços do município ao público segmentado. Na plataforma, os visitantes encontram informações turísticas da cidade, têm acesso a fotos, mapas online e offline e informações técnicas das trilhas. Por lá também é possível planejar a visita contratando prestadores de serviços locais. Já os gestores contam com mais um produto para promover as trilhas e os atrativos naturais do município, além de engajar os visitantes a colaborarem na conservação. Ficamos muito felizes com o lançamento desse aplicativo. Primeiro por ter sido na melhor temporada, uma época tão amena para fazer caminhadas, trekking, para tanto para as pessoas que são profissionais, que gostam desse tipo de esporte, de lazer, como para o turista que vem passear e vai conhecer lugares diferentes, todos muito bem estruturados e preparados. E através do aplicativo tem acesso a todas as informações, as coisas técnicas que são necessárias para o conhecimento de quem não está acostumado a fazer aquela trilha. Estamos super satisfeitos. É um aplicativo extremamente profissional e vai ser de grande utilidade de aqui para frente, tanto para a melhor temporada, quanto para todas as pessoas que gostam desse tipo de lazer. É, vale a pena conhecer o lugar. Os autores do livro SUS, uma biografia, vão realizar um encontro hoje à noite para o lançamento da publicação na Universidade Federal Fluminense. Para saber mais um pouco sobre esse livro, que conta a história do Sistema Único de Saúde, eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com o escritor Clóvis Bulcão. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. É um livro que destaca a importância do SUS, o Sistema Único de Saúde, que no dia 22 de setembro completa 36 anos de criação. Esse livro é de autoria do Luiz Antônio Santini, médico, e também do Clóvis Bulcão, o escritor e historiador que conversa com a gente esta manhã. Clóvis, conta para a gente o que motivou a criação, o desenvolvimento desse livro. Bom dia. Bom dia. Na verdade, essa é uma ideia do doutor Luiz Antônio Santini, que é um dos inspiradores, um dos arquitetos do Sistema Único de Saúde. E ele sempre teve a ideia de fazer esse livro, mas faltava sempre aquela coragem que falta muitas pessoas para contar uma história. Ele entrou em contato comigo e eu achei que era uma história que todo brasileiro tem que conhecer, porque é uma história de conquistas e muito vitoriosa para o povo brasileiro. É uma história de lutas e conquistas, como você citou. E quais as lutas e as conquistas que o senhor destaca nesse livro? A luta, na verdade, é que a gente tinha um sistema anterior ao SUS que excluía 40 milhões de brasileiros. Um brasileiro, por exemplo, que não tivesse uma carteira assinada ou que a sua profissão não fosse reconhecida, quando chegava num hospital, acidentado na rua, por exemplo, a porta ficava fechada. Então, por conta dessa luta, que se misturou com a luta pelo fim da ditadura no Brasil, a gente conquistou um sistema que incluiu todo mundo. Qualquer brasileiro, qualquer brasileira hoje chega em qualquer hospital público, ninguém vai pedir nenhum documento, você vai entrar e vai ser bem atendido. É importante que todo mundo tenha esse dado na cabeça. Antes, 40 milhões sequer entravam no sistema. Hoje, as pessoas às vezes até reclamam, mas todo mundo será atendido em algum momento. Esse livro será lançado na Universidade Federal Fluminense, na UF, hoje. Qual a importância de trazer, de levar, na verdade, essa história, essa importância do SUS para os estudantes e para toda a sociedade? É muito importante que todo estudante saiba a grandeza do SUS e as possibilidades que eles dão ao jovem médico, né? Porque o Brasil tem um grave problema, que é histórico, que o jovem médico, quando ele se forma, ele quer continuar preso nos grandes centros. Rio, São Paulo, Niterói, BH, Recife, enfim. Ninguém quer ir em direção ao interior. Só que o Brasil está mudando. Hoje, quem sustenta o nosso país é o agro, a possibilidade no interior é muito grande. Então, é importante que todo jovem médico conheça a história da trajetória da medicina, do ensino médico no país e tenha consciência da relevância dessas possibilidades que o Sistema Único de Saúde oferecem hoje para o jovem médico e para a sociedade brasileira. Obrigado pela participação, Clóvis. A importância, destacando esse livro, destacando a importância ao longo desses 35 anos, quase 36 anos, da criação do SUS. Voltamos com você, Vicente. Obrigado, PV. O SUS, muito importante para todos nós brasileiros. Bom dia para você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Os passageiros da ponte aérea Rio-São Paulo têm agora mais uma opção de conexão. É que o aeroporto de Maricá, na região metropolitana do Rio, agora conta com voos comerciais diários para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Por conta do início das operações, as passagens estão com valores promocionais até julho. Os voos para Campinas contam ainda com um transfer para a capital. Um ônibus gratuito, disponibilizado pela companhia aérea, sairá do aeroporto de Viracopos, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Começa hoje, em Teresópolis, a terceira edição do Festival de Tereza, com entrada gratuita no bairro do Alto. São esperadas mais de 100 mil pessoas no evento, que presta uma homenagem no nome à Imperatriz Tereza Cristina, e que vai até domingo no Espaço Cultural e Gino. Vinho, cerveja artesanal, o melhor da música e da dança típica da Itália e opções gastronômicas a partir de R$ 8 fazem parte das atrações. Exposições de arte e aulas a cargo dos chefes da Federação Internacional de Cozinha Italiana são outros programas da festa que vai acontecer no friozinho da Serra Fluminense. Cerca de R$ 2 milhões devem ser injetados na economia do município nos quatro dias do festival. O Baile Charme do Viaduto de Madureira comemora 34 anos neste sábado, com um evento que marca a revitalização do espaço e inauguração do maior museu da negritude urbana. A festa, embaixo do Viaduto Negrão de Lima, vai contar com muitas mixagens, apresentação de dança com frequentadores e muitas surpresas. O baile não é só tradicional na Zona Norte do Rio. Desde fevereiro de 2013, se tornou o patrimônio imaterial da cidade. A inauguração do maior museu da negritude urbana vem reforçar a construção da identidade negra com grafites que contam a história da música negra, do charme e do baile do viaduto, além de abordar aspectos da negritude urbana carioca. Os ingressos estão à venda por R$ 20. Acompanhe agora os projetos que serão discutidos no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerj, a partir das três horas da tarde. Em segunda discussão, proposta do deputado Samuel Malafaia, que pede que o governo do Estado celebre convênio com o Exército Brasileiro e o Corpo de Bombeiros para aproveitar os excedentes dos alistados para a realização do serviço militar obrigatório. Na pauta, projeto do deputado Dionísio Lins, que autoriza que pacientes possam fazer gravação em vídeo ou uma foto durante a vacinação. Também será votado o projeto do deputado Munir Neto, que pede a implantação do Cartão do Saber na Rede Pública de Educação do Estado. Em segunda discussão, proposta das deputadas Célia Jordão e Marta Rocha, que obriga as concessionárias de energia elétrica a pagar multa indenizatória ao consumidor em caso de falha no fornecimento. Em primeira discussão, projeto do deputado Rodrigo Amorim, que altera a legislação para incluir o símbolo do BOPE na lei que autoriza o Poder Executivo a comercializar produtos oficiais com a marca do governo. Em primeira discussão, uma proposta do deputado Brasão, que cria o programa estadual de vacinação nas escolas públicas. E também em primeira discussão, projeto do deputado Júlio Rocha, que altera a lei sobre a obrigatoriedade das concessionárias de energia comunicar em empresas de TV, telefone e internet sobre o alinhamento e a retirada das fiações não utilizadas nos postes. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui no telão, Macuco, céu um pouco nublado, 25 graus nesse momento. Coapimirim também um pouco nublado, 28 graus. Comendador Levi Gasparian também, céu nublado, 25 graus. E vassouras, tempo nublado, com nuvens quebradas, 24 graus nesse momento. Eu vou agora para imagens ao vivo, lá de fora, do Luiz Augusto Beterraba. Você vê aí o Cristo Redentor, nosso Cristo Redentor, maravilhoso. E agora você vai ver um pouco do centro do Rio de Janeiro, que também aí, ó. Com a Santa Tereza lá ao fundo. Muito bonito, por sinal. Belas imagens do Luiz Augusto, Rio de Janeiro, que está nesse momento fazendo 25 graus. E a máxima não chega, chega aos 37 graus. Muito obrigado, Luiz Augusto, pelas imagens. Belíssimas imagens de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. Um ótimo dia para você e até amanhã. O Bom Dia Alerje termina aqui.